E vão-se os janeiros, vem os fevereiros, nas suas cores e reflexões de doenças que amargam nações. A senhora já não lembra, não é? O senhor também não. Foi construído uma história de vida, e a sua, a nossa, que o Alzheimer tratou de apagar. Quantas dores sentidas naquela mulher nascida, que viveu e sonhou, mas seu futuro parou, para as dores sentir e sofrer, fruto de uma tal fibromialgia, que até no nome agonia, do mal que causa no ser. Existe doença que até o corpo ataca, aliás, todas atacam, mas essa não, ataca mesmo, comprometendo órgãos, sistemas, a própria saúde do ser, que leva a padecer do lúpus que chega e fica, e até cronifica, cronificando o sonho do ser. Imagine só se um dia viesse a anemia do nada, associada a sangramentos do nada, como se nada tivesse, e a imunidade também pudesse já não existir. Filhas, todas elas de tal leucemia, ou câncer no sangue, sabe? Que angustia, enfraquece, inapetece, e rapidamente se denuncia. Vai mostrar o quão é agressiva se o indivíduo estiver, seja criança, jovem ou idoso. Algumas têm cura, outras não. Fulminantes até serão, que tristeza que dá. Que bom e que sorte temos no fevereiro, agora há alguns dias, com cores para relembrar. As quatro doenças que com ele está, e nos faz refletir o problema dos outros. Pode ser até o nosso também, por que não? Só basta ter irmão, pai, mãe, tio, vizinho, ou o próprio, quer dizer. Estar vivo, e a doença sim, se manifestar. Tenha sempre empatia. Todos os dias se coloque no lugar de que doente delas está. Até mesmo do seu próximo, que padece com o doente, ou com sua doença, e se angustia diariamente pelo sofrimento que vê. Que as cores do fevereiro, roxo e laranja, tragam esperança para o doente e para o seu próximo. De cura, de tratamento, de estender a mão, de entendimento, de um sofrimento, das doenças que no mês que tem, menos dias. Mais. Grandes reflexões. Grandes reflexões. Saúde para todos. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Cazé, para o Receitas para a Vida de hoje. Receitas para a Vida. Receitas para a Vida.